Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional? Nesse vídeo aqui te contar três, três situações sobre três jogadores. Bruno Gomes, Alário e até René, que nas últimas horas voltaram à pauta e a gente precisa aqui ficar bem informado sobre tudo isso, beleza? Bom, o primeiro é Bruno Gomes. Saiu uma matéria na Zero Hora, Simon Bianchini, colocando que o empresário do Bruno Gomes confirma procuras de clubes da Itália e da Espanha por ele, que estão interessados no jogador. Bruno Gomes é garoto, é 22 anos o Bruno Gomes, deixa eu ver aqui até para não falar nenhum erro. 23, feitos no dia 4 de abril, ele é 2001. Bruno Gomes tem 23 anos, se destaca na lateral direita, tem passaporte italiano, poderia ter uma negociação facilitada. Mas aqui eu preciso fazer a leitura. O empresário dele é o André Cury. A gente sabe que o André Cury faz negócio, ainda mais no Inter, né? Seja de todos os caras que ele já fez e tudo mais. Ele é um cara que tem entrada nos mercados internacionais e que principalmente sabe fazer negócio, sabe fazer negociação. Só que aqui vai uma questão. O Inter não diz e diz que, na verdade, fala, ó, não tem proposta na mesa. Não tem nada na mesa do presidente Barcelos nesse momento. Nada mais passou do que o interesse, uma procura de clubes que disseram, olha, eu tenho interesse nesse lateral. Aqui me permitam, eu estou fazendo só uma leitura do fato, eu não falei com o André Cury, mas conheço o modo dele trabalhar, dele e de outros empresários que estão fazendo seu trabalho. Se tu tem um ativo, tipo o Bruno Gomes, que se destaca na lateral direita, que está indo tão bem, recentemente tinha gente colocando, olha, o Dorival Júnior foi no Beira Rio e, pela atuação que ele teve no Clássico Erenal, daqui um pouco, né, pode até trazê-lo e tal, pelo nível de atuação pode trazê-lo para a seleção brasileira como uma renovação. É óbvio que o André Cury, assim como o bom empresário e todos os bons empresários fazem isso, vai bater na porta de clubes europeus. Os caras têm entrada lá, vai ver, pô, qual time que está precisando de lateral direito? Olha, eu tenho um lateral direito aqui no Brasil, 23 anos, seleção olímpica, o cara jogava de volante, está se destacando, vai ser escolhido entre os melhores do campeonato brasileiro. Se tu quiser, tem uma oportunidade. É isso. Aí daqui um pouco, um italiano e um espanhol se interessaram, bom, está aqui, está fomentada a situação. Mas daí até acontecer a venda é uma outra história. O Bruno Lombes, se tu não lembra, ele é base do Vasco, o Inter troca ele com o Zé Gabriel, lembra? Aí ele vem para cá, fica na reserva um tempão, era o Medino, treinador, ele vai para o Coritiba, se destaca no Coritiba e o Cudê pede a contratação dele. O Inter, ele estava indo para o Fortaleza, o Inter faz a compra dele, 7 milhões, quase 8, pelo que eu tenho, tá? Aí vai variar, um vai botar imposto, outro não, outro vai botar comissão de empresário, outro não, mas entre 7 e 8 milhões de reais o Inter compra ele por 75% desse jogador, tá? É o valor que o Inter pagou pelo Bruno Gomes e traz ele para o Beira-Rio. Na época o Cudê queria ele como um arangues, reserva do arangues, virou o lateral direito dos bons. A dúvida agora do Inter é o Brian Aguirre, né? Que até tem boas referências, tem repórter que diz que ele está treinando bem, que ele está indo bem, mas acaba não jogando, acaba não jogando porque o cara está performando, performando bem para caramba e tudo mais. Mas enfim, tem essa situação, muito mais uma questão passada pelo empresário do que está acontecendo, e eu não estou dizendo que não está acontecendo, estou dizendo que daqui para dizer que o Bruno Gomes vai ser vendido facilmente é uma outra história. O Inter trabalha muito mais com a venda do Vitão do que com a dele. O Vitão sempre se ouve, ó, em dezembro provavelmente a gente não vai segurar o Vitão, já seguramos no meio do ano e tal, isso é muito falado, mas a dele não necessariamente. Vamos para outra lateral, a informação que hoje nós recebemos, e que algumas pessoas estão passando via Inter, já tinha começado lá em Belo Horizonte, quando o Inter estava lá, mas agora é sobre a renovação do René. Em Belo Horizonte, a direção do Inter, em papo informal com os repórteres, diz que existe uma boa chance da renovação do René. Por ser liderança, por ser um bom reserva, por ser um cara que o Inter sabe, olha, para titular ele já não dava mais, mas para reserva, para segurança, para um jogo mais defensivo o René pode ser interessante. e que, tá, hoje vazou uma informação, Jairo Vink, do canal do Baldaço, está bancando que o Roger pediu a renovação do René com o Internacional, que considera ele uma peça importante do elenco. Eu te confesso que me pegou de surpresa, eu tinha certeza, convicção, que o Inter ia ficar com o Bernabé e vai comprar, tá? O Bernabé a gente não sabe como, quando e tal, mas vai comprar o Bernabé. E aí partiria para o reserva dele. Hoje já se fala sobre uma permanência do René. E a segunda versão, primeiro eu estou dando aqui o caminho, lá em Belo Horizonte, no off, os dirigentes estavam dizendo, não, o René deve renovar. Agora já se diz, não, deve renovar porque o Roger está pedindo por liderança, por segurança, de ter um bom reserva, tal, tal. Enfim, tá, tá aqui, eu preciso passar a informação para vocês do que está acontecendo. Deixa eu fechar com o Alário. Nas últimas horas, o nome do Alário está naquela lista de saída, né? Acho que todo mundo já sabe, a gente está em novembro, tem mais um mês do Campeonato Brasileiro, é improvável que vai mudar. Ele tem que contar até 25, mas o Inter pode antecipar uma saída e pensa. Recentemente até trouxe um vídeo dizendo que se falava no Berahil sobre uma otimização da Folha. A Folha do Inter é 14 milhões de reais, só dos jogadores, tá? Sem o técnico Roger e tal e a comissão técnica. O Inter diz que vai gastar mais ou menos a mesma coisa na Libertadores no ano que vem, todo mundo imagina na Libertadores, mas otimizando. Eu trouxe o exemplo, Wanderson, Valencia, Alário, o Inter pensa, cara, cada um deles ganha mais de um milhão. Se tira esses três, tu abre um rombo de quase 4, 3 milhões e meio, vai chegar perto de 4, se tu botar impostos aí, em todos os penduricados, vai chegar perto de 4 milhões. Tu abre um rombo para contratar jogadores. Mas Valencia voltou a marcar gol, daqui a pouco possa ser recuperado, Wanderson todo mundo sabe que é bom jogador, o Alário claramente não está nem perto do que se imaginava. Nos últimos dias, vazou uma informação da Argentina, a ESPN Argentina, informou que o River Plate tinha interesse na contratação do Alário, porque o Borja não estava performando e que eles estavam interessados em outro centroavante. A coisa de... Na metade do ano, janela da metade do ano, esse papo já tinha vindo à tona, mas era o caminho contrário. O repórter argentino informou que Lucas Alar tinha se oferecido para voltar para o River Plate e que o River Plate disse não, no começo do ano antiquista, preferiu ir para o Inter. Agora, não queremos que tu volte. E que teriam fechado a porta. O Alário até nega essa informação de que ele nunca tinha procurado o River e tudo mais e que não era verdade. Mas, agora nós temos de novo o nome sendo ligado e por um caminho contrário. O que os caras estão dizendo é o Borja não está dando conta do recado no ataque e eles querem outro centroavante e vêem no Alário uma possibilidade. O Inter não vai dificultar em nada. A questão é que assim, aqui ele ganhou 200 mil dólares que é algo que não imagino o River pagando. Talvez a metade o River consiga pagar. E tem que ver se o River vai querer, se ele vai abrir mão e tudo mais e tal. Mas o nome do Alário foi novamente falado no River Plate. Se chegar em dezembro o empresário do River Plate que já falou para mim na metade do ano que estava tentando botar ele no mercado da Arábia vendo algum clube porque aqui ele não estava performando Bom, pode ser que se o River quiser o Inter só chega e diga Ah, o Inter pagou pelo que me passaram na época 500 mil euros para tirá-lo lá do Frankfurt, tá? Foi meio que num embalo O Borja é 7 milhões, ele 500 mil euros Assim foi no embalo do Borja, tá? Porque eles também tinham visto que o cara estava com o rei estourado não estava performando e tudo mais E aí o Inter absorveria esse valor iria ter que marchar com essa grana mas liberaria o salário que é o que está todo mundo pensando O Inter, não imagino, vai conseguir uma grana com a liberação dele O que vai conseguir é liberar espaço na Folha para se for o caso acontecer a negociação Beleza? Deixa eu tirar o recado da Zappay Já pagou o teu IPVA, licenciamento, multa está tudo certinho? Se não, baixa a Zappay aqui na descrição no primeiro comentário Um aplicativo que para te baixar é grátis Tu coloca a placa do teu veículo e tu vai ver tudo o que tu está devendo para o Detran E aí, se for o caso tu paga em 12 vezes no cartão de crédito o teu IPVA, licenciamento, multa Usando meu código JBFILIO20 Tu tem 20% de desconto também nesse pagamento Aqui na descrição, no primeiro comentário eu vou deixar o link fácil, fácil para a galera Dá uma olhada como é que é a Zappay para tu ver que realmente vai te valer a pena Tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos Tchau